A vida é um mero detalhe no universo. A vida só acontece em condições muito especiais. Eles não queriam mais filhos. Eu sempre disse, a opção mais segura é a camisinha. Era pecado? Mas nós até pecamos algumas vezes. Não foi nada fácil contar a vida de um homem de 111 anos que teve quatro famílias. Ele é o menino mais bonito que eu já vi na vida. Ele pareceu um anjinho. O menino é inteligente. Meio retraído. Falava pouco. Se um dia eu ver ele de novo, eu falar que ele foi o melhor amigo que eu já tive em toda a minha vida. Ele é bem tímido, mas ele tem um amigo. Eu tô tentando ensinar ele a jogar bola, mas ele é ruim demais. Os pais queriam que ele tivesse uma formação religiosa. Vai ser um cidadão de bem. E temente a Deus. Na primeira semana de aula, ele me perguntou se podia morar comigo. E eu aceitei. Ele era um menino absolutamente íntegro. Ele começou a ir mal em algumas disciplinas. Os professores achavam até que era maconha. O rapaz é educado. Eu só queria saber de bugio. Ele tava escrevendo um livro pra ganhar o Nobel. Eu tinha passado a vida toda tentando compreender a linguagem dos bugios. Eu sempre achei que ele ia meio louco. Ficava horas sozinho com os bugio. Mas meio louco sou eu. Ele é louco inteiro. Ele era o melhor pai do mundo. Ele quase não falava. Era muito tímido. Parecia um ator de filme de suspense. Ele parecia possuído. Não era ele. Era um monte de gente. Ele é um ator de filme de suspense. Ele era o melhor pai do mundo. Ele era o melhor pai do mundo. Ele era e recordava. Ele era um ator de filme de suspense. Ele era o melhor pai do Ini interest na dorme.